Você vai se esforçar, você vai treinar, você vai treinar muito, vai treinar muito, muito, muito. Não existe treino forte. Treino forte é quando nós estamos a treinar forte. Quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem ter, tu depois pensas porque é que eu também não consigo fazer mesmo. Eu vejo muita gente, às vezes, entrar já com a cabeça do, ah, ele é mais forte que eu, eu provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. A mente comanda o corpo. O que nós pensarmos e o que nós acreditarmos que conseguimos fazer, eu acredito que nós conseguimos fazer. Você está lá para dar o seu show. Se você chegou no Mundial é porque você tem potencial para ganhar. Você tem potencial, você treinou para aquilo, você se dedicou porque você não chegou lá por acaso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeça de chegar ao sucesso que eu ambicioso para mim, mesmo que esse alguém seja eu próprio. Quanto mais aguentas, mais ganhas. Eu não permito que nada nem ninguém me impeça de chegar ao sucesso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeça de chegar ao sucesso. Se você é atleta de alto rendimento, você já sabe disso. A guerra é a sua rotina dentro e fora do tatame. Vida de atleta não é para qualquer um. O valor olímpico da excelência, de forjar a ferro e fogo o melhor que se pode ser, é a maior arma de qualquer atleta. Porque quando o cerco se fecha e tudo o que você vê à sua frente ao seu oponente, a glória e o triunfo são a recompensa da disciplina e excelência técnica, física, tática e mental. Nós estamos vivendo não apenas uma era de mudanças, mas uma mudança de eras. Uma nova etapa na história do judô está sendo construída, onde nós evidenciamos o poder do treinamento mental para otimizar a saúde e a performance dos atletas de judô com alto rendimento. Falar sobre o treinamento mental é respeitar os valores olímpicos, é fortalecer o movimento olímpico, é contribuir para o progresso em direção à realização da Agenda Olímpica 2020 mais 5 e também para os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E é claro que ninguém tem mais autoridade para falar sobre a influência e a importância da mente na vida, nos treinos e nas competições de judô do que os próprios atletas. E é por isso que eu tenho a honra e o privilégio de conversar com atletas que estão ajudando a construir essa história. E esse vídeo inaugura uma temporada de entrevistas sobre o treinamento mental no judô. E agora eu fico muito feliz em convidar você a assistir essa entrevista com ele, que é atleta do clube de judô esporte União Sin Trens em Portugal, um pódio nacional, representou Portugal em competições fora do seu país, faixa preta ou cinto negro de judô e um grande amigo, Daniel Seratila. Primeiro, muito obrigado por você concordar. Só que é uma... Às vezes eu falo em entrevista e tal, mas assim, é uma conversa informal, cara. Então fique à vontade, sinta-se em casa, fique à vontade e bora pra... Aliás, até antes de começar, eu quero até meio que... É uma coisa que eu quero falar com as pessoas, com os convidados, né? É... Que eu quero elevar o status dessa nossa conversa aqui. Porque... Uma coisa que eu quero que fique clara é que nós... Quando você concordou em participar disso daqui, Nós estamos construindo, de certa forma, ajudando a construir a história do judô. Especialmente porque nós... Uma das coisas... Um dos assuntos que nós vamos conversar aqui hoje é sobre a parte mental no judô. E é uma coisa que não é consolidada em clubes, em federações de judô. E, portanto, ter alguém como você pra conversar sobre isso é um privilégio enorme. Eu tenho certeza que isso vai abrir a cabeça de muita gente, vai inspirar muitos atletas que, porventura, assistam essa conversa. E isso também vai me ajudar a conversar com pessoas que tomam decisões no contexto do judô. Porque, afinal, é como se... Como é que eu vou conversar com pessoas, com essas pessoas, sem ter a perspectiva de quem mais importa? Dos atletas? Então, não teria sentido nenhum. Não é? Então, intervião, muito obrigado. E eu ouso dizer que, cara, o fato de você ter concordado estar aqui é uma atitude quase que heróica, digamos assim. Então, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar pra você é a seguinte. Quando a gente pensa no judô mesmo, nós temos estudos que mostram os fatores que contribuem para o sucesso, até mesmo a nível internacional. Quais são os fatores dentro de uma organização de judô que contribuem pra isso? Pro sucesso das nações e dos atletas. E um desses temas, um desses fatores que foram apresentados é justamente o atleta adquirir skills, digamos assim, habilidades psicológicas. Então, entre vários outros fatores, evidentemente, mas o que vários estudos estão demonstrando é que quanto mais cedo um atleta desenvolve essas skills psicológicas, desenvolve a mente para, enfim, para competir mesmo, para treinar e para competir, maiores são as chances de sucesso desse atleta. Agora, o que o estudo fala é uma coisa, mas tão importante pra mim é saber da tua experiência como atleta, das competições que você participou, dos treinos que você faz. Como é que é a sensação, assim, de estar numa competição de judô e como é que dentro disso você percebe a influência da mente? Bem, para começar, eu, quando subo no tapete para fazer os combates da competição, eu, dá para sentir logo a direcção do nosso foco. O barulho todo que há nas bancadas, nós deixamos de ouvir, ficamos só com atenção já para o adversário, a analisar o adversário, estamos a ver o árbitro, temos que ver aquela televisão onde diz a pontuação e o tempo, estamos com atenção ao nosso semestre, há indicações, e nós percebemos logo uma direcção só nisso, o foco, a direcção desse foco. É, pá, também conseguimos sentir logo a adrenalina a subir, não é? Estarmos a entrar no combate, o instinto de sobrevivência. E isso, eu acho que a parte mental é muito importante no judô, pois existe, por exemplo, alguns momentos críticos, difere de cada indivíduo. Mas, vou dar um exemplo de um momento crítico, que é o Golden Score, que no judô é o ponto de dor. É quando acaba aqueles quatro minutos do início, há o Golden Score, que é, basta um ponto, um vazário, e acaba o combate. O Golden Score mexe muito com a mente de um atleta, porque chega um momento em que o atleta já está esgotado, já deu tudo de si, não é? E está lá a cabeça a dizer, é pá, desiste, desiste, eu já não quero saber se ganhas ou perdas, eu só quero sair daqui. E não tem tempo para terminar, não é? É, aquilo é infinito, é infinito. É até além de marcar um ponto. Podem ficar lá 10 minutos, como 20, como 2 horas ou 5 horas, não é? É, pá, é que eu acho que nunca aconteceu, não é? O combate, assim, de atletas profissionais que demorou mais tempo, acho que foi o AB com o Maruyama, no ano passado. Foi um combate de 30 minutos, pá, foi um combate espetacular. E pronto, é isso. E por isso é que eu digo que a parte mental é muito importante, conseguimos controlar, pá, não só a nossa capacidade física no momento desses, mas também como a nossa capacidade mental de superar essa parte mental, esse desafio. Gostaria muito de saber, assim, se houve algum momento, assim, de competição, de treino, ou mesmo vida diária, onde você realmente percebeu que ter o controle mental era, foi bastante importante, foi bastante significativo. Eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo organizado, saber todos os processos, tudo. E quando nós descobrimos esta parte, este treinamento mental, esta parte mental por trás de tudo, não é? Não só do desporto, mas da vida diária de cada um. Nós descobrimos, por exemplo, técnicas de respiração para ativação e coisas do género que depois irão ajudar depois no treino, ou numa competição, eu tenho uma história, assim, um pouco engraçada, de um campeonato nacional que eu tive. Bora, 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 queremos saber. De um campeonato nacional que eu tive em Coimbra. Foi no ano passado, eu tinha que aquecer por volta das 8 horas e estava estimado para a competição começar por volta das 9. Então, eu aqueci com o meu amigo Diogo e a prova foi atrasando, uma hora, foi atrasando duas horas, foi atrasando três horas, até que nós já tínhamos chegado por volta da 1 da tarde e ainda não tínhamos começado a prova. Então, para um atleta que aqueceu às 9, ter técnicas de respiração para ativar o corpo, para não deixar o corpo mole, ajudou-me bastante também, não é? E depois é isso, é para a parte mental de estar sempre a aquecer, não é? É que estar sempre a aquecer de meia, meia hora, é complicado. Então, estar a aquecer, por exemplo, uma hora, depois deixar uma hora, estar bem agasalhado e fazer umas técnicas de respiração, é muito mais fácil. Eu queria ser o Charles Xavier dos X-Men e poder entrar na tua cabeça para poder saber o seguinte. E um belo dia, você estava lá fazendo as tuas coisas, num sábado, domingo e tal, aí chega-se uma mensagem, vamos ter um treino mental. É isso, vai vir uma pessoa aí e tal, não sei o que, e tá. Cara, eu queria ter o poder de ler mentes para saber o que se passava na tua cabeça quando você leu a mensagem. Eu quero que você esteja assim o mais, o sincerão possível. Antes de eu não saber nada sobre treinamento mental. É, você recebeu a mensagem do tipo, foi anunciado que isso ia começar a acontecer no Judo Esporte União Sim Trense. Ok. E tá, e você provavelmente deve ter lido a mensagem e alguma coisa deve ter surgido à mente. Eu queria, putz, eu queria saber o que que se passou pela tua cabeça quando você ficou sabendo que isso iria acontecer. Bom, eu fiquei espantado para começar porque eu nunca tinha ouvido falar sobre treinamento mental. Eu já ouvi falar de psicólogos, não é assim, na área do desporto, mas nunca mesmo de treinamento mental. E quando o meu mestre nos falou de treinamento mental e até nos meteu lá do grupo do WhatsApp, eu, pronto, eu pensei que era assim uma hora por semana para irmos falar sobre os nossos sentimentos ou para ouvirmos assim umas palestras sobre como funciona o cérebro humano. E eu achei que ia ser muito chato mesmo. Achei que ia ser chato. Que boi, velho! Mas surpreendi-me e gostei imenso, pá, gostei imenso. Não, não, peraí, peraí, vamos lá. Então você ficou assim, tipo, tá bom, vai, vamos ver o que que esse cara vai fazer. É, eu dei uma chance. Dei uma chance, ok. Sensacional, sensacional. E vamos lá. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que existe uma grande diferença. Quer dizer, eu penso que são níveis, né? Porque tem uma coisa que, assim, é um pré-requisito para eu trabalhar, que é os atletas terem escolha. Então, ninguém nunca é obrigado a fazer esse tipo de trabalho. É uma escolha. E, em termos de níveis, assim, você é uma pessoa que tem um compromisso muito grande com esse trabalho. Então, eu gostaria muito, assim, de saber o que que foi, ou foi, né, ou é importante que te levou à decisão de continuar. porque você, por um lado, tinha uma expectativa baixa, como você acabou de falar, e ficou, e tem um super compromisso. Eu queria saber, então, o que que, pra você, assim, é mais relevante, mais importante? É claro que a gente sabe que o atleta tem que ter consistência em tudo que ele faz. Mas, uma vez que ninguém é obrigado, de certa forma, você também decidiu continuar, e continuar por um bom tempo. O que que te leva a isso? Ou o que que contribui pra isso? Eu acho que o que me fez continuar este tempo foi eu ter notado um progresso, um progresso, não só na minha parte do desporto, como na minha vida do dia-a-dia, já que os acontecimentos do dia-a-dia também afetam a nossa parte do desporto. Às vezes, uma pessoa está triste por algum problema familiar, e acaba por não ter o mesmo desempenho durante um treino, não é? Acontece. E, também, além disso, o que me fez continuar foi eu perceber mais sobre como funciona esta parte mental. Eu gosto mesmo de saber como é que as coisas funcionam por trás. De, não é fazer só porque sim, mas fazer e saber porque é que eu faço. Ter uma maior organização sobre o que eu faço. isso é interessante também, porque é uma outra diferença também, né? Porque uma coisa é falar, faz aí o negócio, faz aí, se vira, faz. Ó. E a outra coisa é você querer perceber melhor o porquê que você está a fazer o que você está a fazer. Sim? É isso? É. É uma coisa importante. Sim. agora, no começo dessa nossa conversa, eu comentei consigo que esse tipo de trabalho, ele não é como uma prática consolidada. Na verdade, o jeito como nós fazemos é um jeito completamente novo, diferente. Mas, mesmo assim, mesmo como você falou lá, o tal do psicólogo, etc., ainda não é uma prática consolidada em clubes e federações de judo especificamente. Alguns, tem lá um profissional que o atleta pode conversar e tal, mas não é, não é, não são todas. O que que, assim, considerando que você era uma pessoa que tinha uma expectativa baixa a respeito desse tipo de trabalho, o que você acredita ser, uma, o que que você acredita que impede que esse tipo de trabalho seja mais comum, mais consolidado em clubes e federações de judo, o que que você acredita que é uma barreira? O que que você acredita que pode estar contribuindo? Porque, pensa bem, o judo, em termos de competição, já existe há muito tempo. E nós estamos começando a falar sobre isso agora, assim, com mais propriedade. Não é? e, e portanto, por que que nós só estamos falando sobre isso agora? Por que que ainda é uma barreira no teu ponto? Aliás, quais poderiam ser potenciais barreiras? O que que você pensa sobre isso? bem, começando por um lado, que não é só o lado do judo, é o... tudo, não é? A vida das pessoas. Quando alguém, assim, passa um momento difícil da vida, as pessoas, às vezes, tendem a recomendar, por exemplo, psicólogos ou psiquiatras, e as pessoas tendem a ter um pouco de receio de ir a um sítio, a um psicólogo, por achar que vão ser pessoas mais fracas, ou por achar que vão julgar por ter alguma doença mental, ou... problemas desses, não é? E, além de mais no judo, no esporte individual, em que normalmente os problemas, assim, de um atleta é controlar as emoções, não é? antes de combate, é... as emoções são o que leva, assim, quando um atleta consegue controlar as suas emoções, já é, assim, mais que meio passo, não é? Que é para ganhar o combate. E... quando se vê que um atleta não consegue controlar as emoções, é como se fosse um atleta fraco, não é? olham, assim, de maneira diferente para os atletas. E eu acho que é... é meio... isso é uma barreira, não é? Faz sentido. Porque, pá, se o... se um atleta de um desporto individual não consegue controlar o seu... o seu nervosismo antes de combate, então o que é que ele vai fazer, não é? Eu acho que é isso, na minha opinião. Isso é muito interessante, porque eu tenho até uma visão, claro, embora seja suspeito para falar, embora seja suspeito para falar, é... acho que todos nós temos os nossos objetivos, temos os nossos sonhos e tal, e falando por mim, eu só consegui chegar aonde eu consegui chegar em termos de objetivos por ter, por trabalhar um mindset robusto, um mindset forte, saber essas técnicas todas, para mim, é um fator empoderador. você sabe, é uma visão, é claro que é uma visão diferente, mas totalmente oposta. Cara, eu acredito muito que o... cara, a prosperidade em todas as áreas da vida, é claro, o sucesso, cara, começam na mente. Começa, é o princípio. então, agora, pensando nessa barreira que você colocou aí, as metáforas do que nós utilizamos no dia a dia, elas têm um significado muito profundo, não é? E eu sei que às vezes a gente fala meio... a gente usa uma metáfora, principalmente no mundo do desporto, que é a ideia da máquina, né? Eu sei que a gente fala às vezes por brincadeira ou por elogiar alguém, mas existem pessoas que... aqui eu falo muitas vezes assim de... poxa, de gestores e técnicos e até mesmo atletas, enfim, que levam a metáfora da máquina, o atleta como uma máquina muito... além da conta, além da conta, sabe? Será que até certo ponto... Porque assim, desde o início das Olimpíadas, na Grécia, existe essa ideia, esse modelo, essa visão do atleta como um ser de outro planeta, né? Que vai carregar 500 quilos, vai correr do Brasil até Portugal passando por cima da água e coisas... Vai viajar de um continente a outro assim, andando. como é que você percebe essa coisa assim de... Como é que eu vou perguntar isso pra você? Você acredita que existe essa coisa assim da performance antes da pessoa? do desempenho antes do atleta? Do... Sabe? Porque eu penso e você fica à vontade, tá? Que antes... Antes do atleta nós temos o Daniel aí. antes de ser atleta nós temos o Daniel. E eu percebo muitas vezes que... Não há essa compreensão, esse entendimento em muitas organizações de jogo. Como é que você percebe isso? Essa coisa assim, cara, você é uma máquina, vai trabalhar, treinar, treinar, trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquece que por trás disso existe uma pessoa ali, né? Como é que você... Você percebe isso dessa forma também? Ou tem uma compreensão diferente? Ou também não é uma questão de ou, é uma questão de e? As duas coisas? Como é que você percebe isso? Eu também percebo isso em várias situações também. Me ajudo na escola, mas claro que isso não é em todo lado, não é? Há federações que valorizam. Eu estou falando num contexto muito geral, tá? Sim. Os atletas são vistos como números, né? Números. Máquinas de resultados. Enquanto ele dá resultados e medalhas e pontuações, epá, está tudo à volta dele. Mas depois, quando começam a perder, as pessoas já as assaem. Isso também vê-se muito, por exemplo, no MMA, no UFC. quando lá os lutadores conseguem ganhar várias vezes. Por exemplo, houve um brasileiro que lutou com o russo, o Charles. Estava toda a gente atrás dele, não é? Era o campeão, o campeão. Depois ele perdeu para o russo e as pessoas deixaram de falar tanto nele. Mas foi só uma derrota em inúmeras vitórias que ele conseguiu na vida. e ele foi o campeão. É o ex-campeão, não é? E, pá, eu acho que isto não devia ser assim. As pessoas não são números. As pessoas têm sentimentos, têm a sua vida e muitas vezes a vida pessoal acaba por ser arrastada para a sua vida de atleta, não é? Claro. Um problema que eu, como referi anteriormente, um problema familiar, um problema pessoal, depois acaba por afetar o seu desempenho como atleta. Já percebi. Sim, sim. Aliás, até falando, aproveitando esse tema, o que que para você é importante em termos de características, de qualidades, atitudes, o que que você espera de um treinador? Por exemplo, eu não sou treinador de judo seu, mas sou um mental coach, um treinador mental. O que que você espera de mim, por exemplo, porque não importa se é um técnico de judo, um preparador físico, um mental coach, o fato é que existe um relacionamento profissional entre atleta e treinador. E aí, eu fico me perguntando assim, o que que é importante para você nesse relacionamento profissional, que características você busca, por exemplo, em mim, que exerço esse papel, mas é claro que eu a título de exemplo, mas a todos. Então, o que que você busca como atleta, o que que é importante para você que exista nessa interação? que afinal, poxa, se você não consegue ter um bom relacionamento com quem treina você, há um problema. Há um problema, não é? Sim, sim. Eu acho importante assim, um treinador conseguir observar e avaliar um atleta para saber os seus pontos fracos, não é? E conseguir transformar esses pontos fracos em pontos fortes ou em pontos menos fracos. E, por exemplo, no judo, um treinador conseguir descobrir se um atleta precisa de trabalhar mais a esquiva ou o corpo a corpo ou as pegas, não é? Coisas desse género. Eu acho muito importante mesmo um treinador conseguir observar isso dos pontos fracos de cada atleta. Ou seja, para você é importante essa atenção, essa observação. Sim. Para realmente chegar e falar assim, olha, Daniel, isso aqui você pode melhorar e assim aperfeiçoar o seu judo. Sim. Como é que você percebe essa coisa assim de cultura, de dojo, crenças, né? Crenças, eu digo no sentido de mindset, crenças, valores, conceitos, ideias, clima, como é que você percebe a importância disso tudo para um bom desempenho? Ou, enfim, para a sua saúde, desempenho e etc? Bem, para começar, o judo é um desporto individual, mas o treino é feito em coletivo. Ninguém é campeão a treinar sozinho. É preciso de ter um parceiro de treino que é para conseguir chegar a resultados. E eu acho importante haver um bom clima, não é? Ter boas amizades no judo. Até porque tu vais estar a socializar-te com pessoas enquanto tu vais estar a treinar, não é? E nós no judo também não treinamos só com uma pessoa, treinamos com várias pessoas, que é para experimentarmos os vários tipos de judo, não é? As várias técnicas, e eu acho que é importante, mas não nos devemos basear só nas amizades, não é? Cada atleta tem que ter a sua disciplina, a sua motivação também, e não se deve basear nas amizades que ele tem com outras pessoas no seu clube, que é para ir treinar, por exemplo. Ou seja, você está dizendo que é uma questão muito mais assim de disciplina interna, de motivação interna, de disciplina interna, de ter consistência para fazer aquilo que tem que ser feito, é isso? Sim, as amizades também são importantes, não é? Mas eu acho que essa parte é mais individual. Sim, eu percebi, é claro que um bom clima ajuda, mas você tem que fazer o que tem que ser feito, é isso? Sim, sim. Agora, existe assim para você algum aspecto assim da, porque eu percebi a sua resposta, mas eu realmente gostaria de saber, porque isso é para tudo, né? É para um clube, para uma federação que seja, para um local de trabalho, para uma escola, para uma universidade, o que tem que ter a principal característica que tem que existir numa organização de judo, por exemplo? Características como... Como é que você sabe que você será feliz dentro daquele ambiente? Que critério você tem? Como é que você será feliz? Pronto. Bem, o judo, que é para termos sucesso a nível de competição, o judo nós temos que estudá-lo em diferentes áreas. Temos o judo a parte técnico, em pé e no chão, não é? E depois também temos outras partes exteriores, como o treinamento físico, o treinamento mental, temos a nutrição também. e para um atleta de alto rendimento, eu acho que seria necessário, além de ter o seu treinador de judo, ter um treinador, um coach para o ginásio, um treinador mental e também um nutricionista que lhe dê uma dieta. Sim, é isso. Você está me dizendo que é importante que exista uma equipa multidisciplinar, digamos assim, que te apoie nesse sentido. Sim, para um atleta de cara a nível do treinamento. Aliás, falando nisso, imagina o seguinte, chega uma pessoa com 12, uns 13 anos de idade entre 11 e 13 anos de idade que chega para você e falar assim, Daniel, eu quero ser um atleta de alto rendimento. Aí, eu fico me perguntando assim, o que você diria? O que você diria? Porque, e quando eu falo um atleta, eu não estou falando de forma recreativa, não. Ah, eu vou lá de vez em quando, vou competir lá e tal, super divertido, e tal, fechou, bora. estou falando de uma pessoa que potencialmente vai querer desenvolver uma carreira ou levar realmente a sério isso. então, cara, eu queria saber mesmo assim, o que você, o que você diria para uma pessoa de 11 anos de idade que chega na tua frente e fala, Daniel, cara, eu tenho um sonho de ser um atleta de alto rendimento. E aí? Ok, bem, não nos podemos esquecer que é uma criança, por isso não podemos acarregar com muitas cargas horárias, por exemplo, com treinos físicos ou levantar pesos, supino e, claro, que os treinos físicos naquela idade é importante, mas é mais exercícios com o peso do próprio corpo, flexões, elevações da barra, subir à corda, isso assim para desenvolver a musculatura das costas, dos braços, alguns agachamentos, depois também é treinar mais junto, porque o que, naquela idade, o que se faz um atleta supersair é a técnica, não é? Nos 11 anos, um atleta tem um, tem de todos quase o mesmo nível de força, não é? Porque ainda, o corpo ainda está em desenvolvimento e por isso fazer técnicas que não são muito, não são muito conhecidas, não são muito aplicadas durante as provas, faz com que um atleta tenha mais sucesso. Eu, quando era juvenil, sub-14, se não me engano, eu, quando fui vice-campeão nacional, eu fazia muito o Tomo Inagi e, naquela idade, pá, as crianças não sabem defender o Tomo Inagi. Tu, pá, deitas de paixão, metes o pé na anca, vão todos a voar por cima de ti, não é? Eles não sabem defender aquilo. E saber fazer, assim, umas 3, 4 técnicas dessas, assim, bem, e especializar-te nas hipotécnicas, faz com que tenhas um sucesso naquelas idades. Depois, mais para a frente, já é outra conversa, já podes adicionar cargas, mais carga de treino. É isso. Já percebi. Agora, o que que, bom, eu gostei de saber se você chegou a sacrificar alguma coisa em prol dos teus objetivos e, caso positivo, como é que você você vê isso como um, assim, um pré-requisito para você chegar onde você quer chegar e tal? Como é que você pensa sobre isso se a sua resposta for sim, né? O que que você abre mão? O que que é o que é para chegar a um nível, assim, de competição da atleta. O que que você tem que abrir mão se a tua resposta for positiva, é claro? Tempo. Nós vamos perder muito tempo a treinar e um tempo que irias sair com os teus amigos para te divertir, muito desse tempo vais ter que passar no tapete a treinar ou no ginásio a levantar pesos ou... vais ter que passar muito tempo para treinar, né? Vais perder tempo. Então, é, o tempo é um recurso limitado, precioso, né? Valioso. Voltando, então, no menino lá de 11 anos, você diria isso também? Será? Tipo, legal, você quer quer dizer um atleta de alto rendimento, mas e essas coisas todas aí, tempo, amigos e etc, você está disposto? Eu, como eu disse, era importante para o... aquele indivíduo de 11 anos treinar assim mais judo e mais parte físico, mas não é aquilo de fazer dois treinos por dia, nem... Só de fazer o... assim, seis treinos por semana, de segunda a sábado, e ter, por exemplo, depois do judo fazer, assim, umas elevações, umas flexões, depois do treino de judo, duas horas ou uma hora e meia, já irá ajudar a criança. Não é preciso encher a criança com cargas de treino e... o resto ele pode se divertir, é uma criança, ele vai ter que se divertir naquela idade. O que também é outro assunto bastante debatido dentro até dos estudos que a gente vê que é a especialização precoce. Então, você vê ali crianças mesmo treinando como um atleta... Tá bom, vai, estou a exagerar aqui, mas... Mas acontece, acontece muitas vezes, assim, uns pais que são mais rigorosos e querem fazer dos seus filhos um... umas máquinas de medalhas, máquinas de medalhas, não é? Máquinas de medalhas. E o que acontece muitas vezes é que o filho até pode ter bons resultados, assim até os 16, 18 anos. Mas depois do filho conseguir entender mais do mundo lá fora, muitas vezes ele desiste do desporto. Porque ele, como fez sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa durante a sua vida, vai ter curiosidade para experimentar coisas novas também. e quando se aperceber que se diverte mais a fazer outro tipo de coisas do que o desporto que ele praticou a vida toda, muitas vezes desiste. O que acontece muitas vezes é quando se começa de uma idade assim mais dos 11 anos, vá, começar já a meter muitas cargas horárias, além da criança não se conseguir não conseguir divertir com a sua idade, brincar com os amigos, vai acabar por afetar a sua vida na escola, a vida escolar, os resultados académicos, não é? E depois muitas vezes se esse atleta tiver uma lesão, uma lesão grave que lhe faça impossível continuar a praticar o desporto, depois já não consegue tirar o plano B da escola, não é? Porque teve mais notas na escola e depois não consegue continuar e seguir em frente. Você chegou a comentar que gosta de ter assim o controle, a organização, o sentido de organização sobre as coisas e tal. Você daria alguma dica, alguma recomendação para alguém que tenha um certo desafio de conciliar o judo com os estudos? Porque isso é um desafio. Isso eu sei que é um desafio. Você teria alguma sugestão, alguma ideia? Isso é muito complicado. Eu tive sorte este ano porque tive um horário melhor. Isso também depende muito do horário escolar. Depende das escolas, depende de tudo, do nível de disciplinas, quantas disciplinas é que o atleta tem. eu no ano passado tinha um horário muito cheio. Então era muito complicado eu fazer dois treinos por dia todos os dias. eu tinha que fazer às vezes só tinha que encontrar uma segunda, uma quarta e uma sexta e nesses dias fazia os dois treinos por dia. E mesmo assim, devido à carga de treino e depois à carga da escola tudo junto, acaba por um atleta cansar-se, não é? Porque não são lágrimas. A imunidade baixa, baixa tudo. é muito complicado. Isso depende de cada um. Eu este ano consegui ter um horário melhor. Tenho sempre uma manhã livre, uma tarde livre e aí já consigo aproveitar para treinar, já consigo fazer tudo. Era mesmo o horário, o horário, para ir a andar. Tempo mesmo, tempo, tempo. Conseguires controlar o teu horário, as tuas disciplinas. Eu, se conseguisse controlar o meu horário, eu passava os estudos todos para a parte da tarde para ter a parte de manhã livre para treinar o físico ou o ajudo que eu precisasse. Depois, depois do almoço tinha um tempo para recuperar a parte física e ia estudar para a escola e ia meter as aulas e depois de acabar as aulas já íamos ter o nosso treino do judo à noite. Isso seria o horário perfeito para um atleta com uma vida escolar também. Isso é interessante porque é um, puxa vida, é um tipo de é um tipo de vida assim diferente e é muito interessante porque, cara, você está falando assim e é admirável mesmo porque sabe, eu olha, não dá para generalizar, mas eu passei boa parte da minha infância com gente que não queria nada com nada. Então, como é que você assim se percebe dentro assim de um mundo de pessoas onde poucos são aqueles que realmente querem alguma coisa, tem um objetivo, tem alguma coisa em mente, como é que é essa sensação de, sabe, você ter ideias, ter planos, ter objetivos e ter sonhos e pensar que, assim, é claro, todo mundo faz o que bem entender da tua própria vida, mas o fato é que a grande maioria das pessoas está preocupada com coisas fúteis. sim, não tem objetivos de vida. Exato. Como é que você se sente em relação a isso? Como é que você pensa sobre, o que você pensa sobre isso, assim? Porque parece, para mim, um denominador comum entre atletas. Tipo, você, é, é você e ponto, é você e ponto. pá, acabas por ter aquele sentimento, sentir-te sozinho, né, por, as pessoas não terem o, aquele mesmo mindset, não terem objetivos de vida, Muitas pessoas acabam a escola ou o secundário e depois não sabem o que vão fazer mais para frente. Tem, só, tem o abro-olhos a partir dos 21 anos de idade, quando já passam alguns anos e depois percebem que têm de fazer alguma coisa da vida. Agora eu vou pensar nisso, né, tipo, agora eu vou pensar nisso. Chegou a hora agora. Pois já é tarde, mas pronto. Ou talvez, não necessariamente tarde, mas você poderia ter economizado muito mais tempo, como você falou, que é um... Mas, por exemplo, pá, chega às vezes alguns indivíduos aos 20 e tal anos de idade, depois lembrou-se, ah, dava jeito de acabar uma faculdade ou algo do género. Depois, veem que não têm as boas notas na escola, por isso, para irem para uma faculdade, tinham que voltar a fazer o secundário todo de novo, fazer os exames todos de novo, depois fazer a faculdade. Mas, desistem, não é? Desistem, porque é muito trabalho só para depois ter um acréscimo de 600 euros no salário. sim, já percebo, já percebo, é, faz sentido, pô, faz sentido. Quer dizer, é, mas, por outro lado, chega, chega o momento em que você, poxa, será que não chega o momento em que você não percebe que valeu a pena a tua decisão de se dedicar e de correr atrás e de ter um mindset diferente e de ir para cima? É que, depois deste mindset de conseguir treinar várias vezes por dia, acabam por te levar mais para a frente em, em alguns obstáculos que tenhas, por exemplo, um trabalho, pode existir, assim, um mês muito complicado e tenhas muita carga de trabalho e tu pensas, pá, eu quando tinha 15 anos eu treinava duas vezes por dia todos os dias, isto para mim não é nada. Sim, já percebi. e acabas por passar por situações, assim, complicadas mais facilmente. Existem crenças ou valores que acompanham você, assim, e que te ajudam a realizar aquilo que você quer? Eu, por exemplo, a título de exemplo, eu acredito que a prosperidade em todas as áreas da vida, é claro, é um direito que nós temos e ao mesmo tempo é um dever que eu tenho de ajudar as outras pessoas a prosperar. Portanto, a prosperidade é tanto um direito que eu tenho quanto um dever que eu tenho e isso é uma crença que me acompanha todos, todos, todos os dias e essa crença no meu direito à prosperidade me ajuda a realizar os meus objetivos todo dia quando eu acordo. então, nessa mesma linha eu queria saber se existe algo que você acredita ou algum valor algo que seja importante para você uma ideia um conceito que te acompanhe da mesma forma ou similar ao exemplo que eu mencionei. Eu tenho um ídolo não é um lutador que já foi lutador do UFC agora neste momento é treinador é o Habib Nurmagomedov ele era lutador dos pesos leves do UFC e eu admiro-o bastante por causa de toda a disciplina que ele tinha em dedicar-se dedicar-se ao MMA ele já desde pequeno treinava e teve há um documentário no YouTube em que ele mostra como é que era a vida deles quando eram crianças eram vidas difíceis pessoas que viviam nas montanhas tinham que ir a 5 km carregar pedras nas costas que é para construir a sua própria casa construir a casa com pedras que encontravas assim nas montanhas nas montanhas claro sim depois via-se o estilo de vida a disciplina que essas pessoas tinham e quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem ter tu depois pensas porque é que eu também não consigo fazer o mesmo uau porque é que se ele eu não preciso passar pelo pelo que ele passou que é para conseguir ter o mesmo nível de dedicação eu graças a Deus que tenho a vida que eu tenho não precisei de passar por porque vários atletas tiveram que passar vidas difíceis e nós quando nos apercebemos isso acho que aumenta-nos a disciplina é o valor sim como é que você percebe assim essa questão de motivação e consistência para fazer as coisas porque se disciplina é um valor central para você eu tenho certeza que tem muitas e muitas e muitas pessoas que gostariam de ter a disciplina que você tem para fazer as coisas que correspondem aos seus objetivos seja o judo seja a parte física o teu compromisso com o treino mental também ou seja você está lá está fazendo as coisas aí vem aquela pergunta o que que você faz como é que como é que você funciona para ter disciplina ter disciplina aonde que está o ponto da motivação aonde que está o ponto da consistência ou é um ponto ou é o outro ou são os dois como é que você pensa em relação a isso então eu vou falar sobre o judo eu já faço judo desde os meus quatro anos e meio quase nasceu no datame então né eu saí da barriga da minha mãe já fazendo impulsionar dizer um pouco aí tem o que já estava lá e pá o judo está está em mim desde pequeno eu passo uma semana sem fazer judo parece que falta alguma coisa quando fico doente e fico dias sem treinar parece que falta alguma coisa parece que falta alguém para jogar então e depois quando nós treinamos junto como é que entra depois a disciplina no treino físico eu gosto muito de treinar físico também gosto muito de ver a evolução do corpo de evolução de como estavas há um ano atrás dois, três, quatro, cinco anos e depois também eu eu gosto muito de da calistenia que é o exercícios quando levantas o peso do teu próprio corpo e quando consegues fazer exercícios 20 elevanças da barra sentes-te como se estivesse a voar parece que estás a voar e a disciplina não vem só com o tenho que treinar tenho que treinar para ser forte também vem com o prazer de treinar tens que gostar gostar de treinar é difícil ter-se tipo ainda numa coisa que não gostas e para gostar de treinar você como é que você porque assim tem como gostar de treinar sem ter noção do teu assim da onde você quer chegar ter noção sem ter objetivos assim sim é gostar de treinar sem ter objetivos como resultados assim encapinados é porque assim eu vou falar para você que eu sou uma pessoa nesse ponto realmente insuportável se eu não entendo se eu não percebo os porquês das coisas ou o ponto onde eu quero chegar cara pode ser o papa falando é difícil de fazer para mim então eu tenho que ter uma boa noção do porquê que aquilo é relevante e qual é o ponto que eu quero chegar e aí isso perceber a importância disso no meu caso me dá o prazer de treinar e e aí como você falou você vai vendo a tua própria evolução e cara você quer mais você quer mais você quer mais você quer mais mas eu pergunto para você como é como é que se gosta de treinar porque essa pergunta eu sei que essa é a pergunta de um milhão de euros bem primeiro teres que fazer a pergunta para ti mesmo é se tu gostas do desporto onde estás eu acho que é muito difícil tu gostares de treinar é que como é que vais meter na cabeça que tens que gostar de treinar um desporto que tu não gostas não é como é que como é que tu vais gostar não consegues o que pode acontecer às vezes é não teres o interesse e como é que tu queres voltar a ter o interesse no judo podes ver o teu progresso a nível de técnicas a veres o meu nível de técnica melhorou há dois meses atrás comparado a dois meses atrás já sei fazer esta técnica ou aprimorei esta técnica já faço mais rápido ou já consigo fazer à direta e à esquerda por exemplo no chão já aprendi três chaves novas também o o progresso nos cintos não vou mentir quando passas de um cinto para o outro ficas mais feliz atingir o cinto negro foi uma conquista incrível é isto é veres o teu progresso isso é o que difere os resultados depois no nível de alto rendimento uma pessoa com grandes objetivos com tudo estruturado com treinos que gosto do que faz também é importante gostar do que se faz tem chega a ter melhores resultados acho que você chega num nível que assim cara não tem ninguém de brincadeira sim não tem ninguém de brincadeira você está lá para essa coisa do do ah eu vou eu vou lá para participar isso não tens que ir para o raio para gostar de andar à porrada andar agarrar nos outros e mandá-los para o chão para ter gostado de ir para a guerra é isso então é exatamente existiu alguma situação alguma experiência que você teve onde você se percebeu assim como uma assim é que assim a gente nunca sabe o impacto que a gente causa nas pessoas né eu digo isso no sentido positivo mas existiu alguma situação ou experiência em que você explicitamente se percebeu sendo uma referência ou influenciando ou impactando alguém pela sua atitude ou alguma coisa que você falou sem necessariamente identificar quem e tal mas alguma situação ou alguma coisa que você falou que você percebeu que fez um impacto e deu aquele choque do tipo cara sabe o que eu faço o que eu falo tem importância sabe tem impacto existiu alguma situação assim com alguém que você conhece ou que você conheceu eu consigo perceber isso no clube com atletas mais novos os atletas mais novos tem como referência os mais velhos né querem ser mais fortes como os mais velhos querem ter um melhor judo como os mais velhos e até eu quando era mais novo eu pegava assim atletas referências e como é que tentava imitar o estilo de judo eu gostava de saber como é que era como é que era ter o mesmo estilo de judo e é assim tu tu vais praticando vários estilos de judo até encontrares o teu e nota-se isso nos atletas mais novos sim já percebi é isso isso é bem isso é bem interessante porque é uma influência muito muito grande mesmo né poxa bem interessante agora sincerão hein quero eu quero agora quero ver o que você vai responder agora eu quero ver qual foi a coisa mais maluca que nós já fizemos aqui aqui tem que pensar tem que pensar que isto aqui foi já foi mais de um ano de de maluco maluco isso foi ah houve um experimento foi hipnose eu nunca acredito tênis hipnose eu vou contar até 13 e vires uma galinha sim o olho gira ou aquele do relógio não é mas nós uma vez fizemos aqui uma experiência de hipnose e tinhas referido assim durante o exercício que quando cesse uma palavra o meu braço ia começar a levantar então eu estava lá relaxado e depois disseste a palavra já na hora da palavra o meu braço começou a levantar e eu ao olhar a ver se a ver se isto por acaso iria descer a gravidade faz o braço a gravidade mas não aquilo continuava a subir assim devagarinho 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 eu fiquei mesmo espantado nesse dia foi fixe foi fixe foi fixe vai ser tipo otafuck assim que isso vai pra lá morre diabo que isso foi 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 bizarro eu suponho foi uma experiência que foi a primeira vez na vida não é mas é interessante porque isso mostra as pessoas tem essa ideia de que uma outra pessoa vai digamos assim assumir o controle sobre a outra o que é ridículo é como se eu dissesse assim pule do precipício e a pessoa vai lá e pula do precipício não isso não não existe não existe isso então ao longo do processo de hipnose a pessoa tá ali consciente o tempo todo tá percebendo o que tá tá acontecer e aqui aquela situação mostrou muito mais o controle que você tem sobre a tua própria sobre a tua própria mente então foi sensacional porque deu realmente pra perceber que existe um governo um domínio da tua parte um controle realmente assim bem bem forte que você foi capaz de com sugestões fazer com que o teu braço aspas aqui levitasse e você olhando assim foi ótimo foi foi impagável pra falar a verdade ai Daniel agora o que que você assim percebe assim demais se você tivesse que dar um grande um grande benefício assim de um trabalho de treino mental para atletas de alto rendimento um um grande o principal que seja o mais significativo pra pra você é aquilo que talvez tenha te chamado mais atenção ou que você tem experimentado enfim e eu faço essa pergunta para as pessoas é impressionante como cada pessoa fala uma coisa completamente diferente da outra então não tem é legal é fixe isso porque não tem um padrão não há um padrão assim então eu queria perguntar pra você qual que é a tua impressão a tua percepção em relação a isso o grande benefício assim que eu tenho no Judo foi foi conseguir atravessar os momentos críticos de maneira diferente conseguir ter maior controle das emoções do corpo quando passa por momentos críticos é porque o Daniel agora gente ele já é uma pessoa mais ele já usa um linguajar mais técnico assim momentos críticos são todas as situações que demandam mais da gente é é ao longo de uma de uma competição é que o Daniel já está está craque já está já está no já está já está avançado já então mas os momentos críticos de competição são aquelas situações que demandam mais da gente psicologicamente e cada pessoa tem o seu numa competição de Judo podem haver pode ser que seja uma situação ou podem ser várias e a questão dos momentos críticos é que cara a fisiológica no nosso corpo a reatividade fisiológica que acontece muitas vezes prejudica a performance motora então se a gente não trabalha esses momentos críticos é isso pode ser um ponto de desvantagem para a gente mas se você trabalha é um ponto de vantagem para você porque o outro atleta também tem momentos críticos mas quem disse que ele está trabalhando os momentos críticos então é só fazendo esse parênteses aqui porque você já está no você já está em outro nível já você já está em outro nível já está em outra categoria já como é que você apresentaria assim um trabalho como esse que você faz para uma pessoa que nunca sequer ouviu falar que acha que vai ter a consulta psicológica como tradicionalmente as pessoas acham que é ou a tal da palestra boring como você se referiu lá no começo como é que você apresentaria ou falaria para outra para outra pessoa sendo que essa pessoa também é um atleta talvez tenha as mesmas ideias que você tinha e vamos supor que numa situação hipotética que você quisesse hipoteticamente convencer essa pessoa o que você diria? Para começar eu acho difícil generalizar o treinamento mental porque eu só tive a luz contigo eu não sei como é que os outros treinadores mentais dão as suas aulas mas se eu fosse a tentar convencer um amigo por exemplo eu iria começar a falar sobre a minha experiência sobre o que é que me ajudou vários exercícios que eu fiz que eu treinei contigo e é isso é acho que nada mais forte do que a própria experiência sim no começo você falou a tua expectativa de como era do que você achava que ia ser e e o que que mudou então desde a tua é sei lá porque eu pensei tá bom vai como você falou vou dar uma chance vou dar uma chance pro camarada aí vai e aí você teve uma primeira reunião que levou pra uma segunda que levou pra uma terceira e aqui e aqui estamos sim é o que mudou então o que mudou em termos da sua perspectiva é claro é isso que eu quero dizer foi ter notado um progresso o teu critério então evidentemente é é notar o progresso as coisas são feitas você faz e nota o o progresso se você tivesse o poder assim imagina você com na frente assim de técnicos e gestores de judo do mundo inteiro sim porque na última nas últimas perguntas que eu fiz eu pedi pra você eu perguntei pra você falar é buscar convencer um atleta mas e se você tivesse a responsa de convencer quem toma as decisões em relação ao judo ao redor ao redor do mundo como é que você é e você é um atleta você está na posição de um atleta e você tem a chance de chegar pras pessoas que tomam decisões e mudar tudo então penso o seguinte nós falamos sobre o treino mental falamos sobre saúde falamos sobre o relacionamento interpessoal e profissional entre o atleta e o treinador falamos sobre cultura e aqui eu quero eu estou me referindo a uma coisa assim geral global não de um não de um clube ou federação específica mas se você pudesse mudar tivesse esse poder de mudar ou de influenciar quem pode mudar como é que você abordaria essa questão de treinamento mental para atletas de judo primeiro iria mostrar toda esta parte mental como é que influencia na performance de cada pessoa iria mostrar comparações de um atleta que pratica treinamento mental e de outro que não o pratica e depois iria mostrar as diferenças que um treinamento mental iria fazer para um atleta que é que iria ajudar eu percebi ok Daniel eu acredito que essa é uma uma ótima abordagem digamos assim de não sei se essa é a palavra certa mas de certa forma educar digamos assim ou informar de repente quem pode tomar essas decisões é isso? existe algum off topic memes dilemas como a gente termina as reuniões e tal existe existe algo off topic que você gostaria de colocar aqui algo é claro das nossas das nossas reuniões e tal mas não necessariamente relacionado ao termo mental fique à vontade isso é muito zoeira meu Deus vou falar sobre a guitarra o violão que se diz do Brasil quem? desculpa o violão a guitarra ah sim sim se se eu não soubesse tu tocavas guitarra eu se calhar não iria comprar uma guitarra ou se comprasse se calhar eu não iria continuar a tocar não sei eu saber que tu também tocavas guitarra e partilhar o meu progresso contigo pá e também mostrares-me as tuas músicas ensinares-me várias coisas na guitarra fez com que eu continuasse a tocar e fez com que eu começasse a tocar também caramba da onde né da onde que eu ia esperar uma coisa dessa mas ó vou falar um negócio pra você você tá bem pra caramba hein meu é você tá bem pra caramba Daniel puxa vida muito obrigado eu quero reforçar que isso claro eu eu realmente queria muito conversar consigo mas queria reforçar o a elevação o que que significa essa essa conversa também então eu espero que pessoas possam ser inspiradas influenciadas e poder conhecer porque eu não sei se você sabe mas a carta olímpica ela coloca que o aspecto mental é um é uma necessidade é um direito dos atletas e acho que poucas pessoas devem saber disso pra falar a verdade é é um direito é um princípio ético e um princípio de boa governança assim nas organizações então existem vários documentos oficiais olímpicos que mostram isso e o fato de você conversar comigo agora sobre isso é no meu ponto de vista sincero uma uma revolução no julho é uma construção histórica porque hoje o que nós temos é uma floresta com uma a relva alta e ó essa aí eu eu catei e a gente tem que abrir caminho é o que nós estamos fazendo aqui então eu não estou dizendo que o treino mental em si é uma coisa nova mas o que eu estou a dizer aqui é que você colocar isso o treino mental como uma prática consolidada nos clubes e organizações de judo aí sim é uma coisa que nós não temos então muito obrigado porque eu tenho certeza que a sua perspectiva vai abrir mentes vai inspirar pessoas e também vai me ajudar a falar com as pessoas que que tomam decisões no contexto do judo cara Daniel muito obrigado é um prazer uma honra enorme estar contigo de verdade é que é um prazer fazer parte desta conversa desta entrevista gostei imenso obrigado é isso aí você você que está aí assistindo se inscreve no canal ou em português de portugal subscreve é isso não é? é também inscreve também é já misturou tudo então já já misturou ok é só isso aí muito obrigado e acompanhem as outras entrevistas também tchau